Me sentindo tão aliviada de a gente ter falado tudo que sabia, Marcia. Nossa, eu também. Será que a gente ajudou em alguma coisa na investigação? Ah, se ajudou ou não ajudou, o que importa é que a gente falou que a gente sabia, não é? Olha quem tá vindo. Por mim? Já? Rápido dessa vez? Beijo. Você tem todas as razões do mundo pra tá chateada porque... Uhum, eu imagino. Théo, eu tô pouco me importando do que você tá sentindo, antes que você tenha encontrado o seu caminho, porque eu também já encontrei o meu. Desejo-me sorte, então. Eu pedi transferência lá pro sul. Avisa pra Marcia que eu fui.